Conheci um boi corredor Por nome de avoador E meu dono se desgostou E me vendeu pra matar Eu não sei por que fez isso Me bota em sacrifício Fui descendo em um... Estamos aqui na segunda pega do boi Não é isso, Cacá? Segunda pega do boi aqui na organização do nosso amigo Cacá E aí, Cacá, quais os agradecimentos Só tenho que agradecer a essa vaqueira Topada que veio a minha festa Deu quantos vaqueiros, Cacá? 125 vaqueiros Até agora fui pegar de 5 vezes Vaca de 1º e 2º tá no mato ainda É isso aí, Cacá Valeu, Cacá E o vaqueiro vende ali a fuga Chega vende pra cá Na organização O cara de Rony pegou dois boi Acabou com o gado Valeu, sucesso É isso aí, vaqueiro Tamo aqui Na fazenda ramada aqui Organização do nosso amigo Cacá Fazenda Cocho Alto Cê solta agora aí o bezerro pra vaca na mamirim Pega do boi de Cacá É isso aí Para aí, Pereira, já me , para vir Não, esse aí não dá certo não. Não é que ele brincar, pra ele pegar os gandos não... Vai ser liberado agora, o garrote por mim e o menino aí. Vai, 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 vai! Vai, vai! Olha ele, olha ele! Não vai tapar ninguém não, olha ele! Olha ele, não vai tapar ninguém não, viu? Tá pronto? Tá pronto, mundo! Olha o gado aí sendo liberado, pega o boi de cacau! Aêêê, sara! V песa! Aêêêê! JamaUST não volda! Ach! Vai! Agora a liberação da vaquenama aí, ó É isso aí, vaquenama, vou liberar daqui agora a vaquenama, vamos esperar só o resultado Agora a liberação da vaquenama, o que é isso aí, o que é isso aí, o que é isso aí É isso aí, vai uma vez, parabéns você, vaquenama, vai para vocês quatro, né Vai abrir a puqueira aqui tem que ser doido É o Vaqueiro Xande, Michupeta e Zé Vaqueiro Deixa a boa abrir, ó Aê Zé, pra cima da dela, né Ó, que ele é duro Ó, cara, tira agora a mão, vai para cá, tá puxando aqui Vai te arriscar uma grande, hein Vai te arriscar uma grande aí, cara Vai te arriscar uma grande aí, cara Vai te arriscar uma grande aí, pô Vai te arriscar uma grande aí, pô Deixa o carro de vocês aí, é o quê Vai te arriscar uma grande aí, pô Vai passar ela pra rama, não Rápido Empurra ela, ela sai Vamos pra cá essa bumbina aqui, ó E botar ela pra lá É a sua zadeira, né, chama E eu dou lugar todo demais, aliás Vai fazer um pouquinho, amor Já Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai E aí, Raqueiro, quem foi que pegou de cabeça aí? Calma aí, calma aí Aí, mais uma no Rio, pega aí Pega aí Pega do boi de cacá Vem outra aí, ó Vem outra reis aí, ó Vem outra reis aí, ó Vem outra reis aí, ó Ó, rei duro Vem outra reis aí, ó Ó, mais um reis aí, ó Vem outra reis aí, ó Ó, mais um reis aí, ó Vem outra reis aí, ó Vem outra reis aí, ó Vem outra reis aí, ó Mais um reis aí na corda aí, hein Vai, vai aí, baixa, baixa Fazendo desafio aí, marcando presença aí, ó Na flecha de cacá Vem outra corda Parabéns, Raquel Seu nome, Raquel? Vida Isso aí, irmão Parabéns aí pra vocês Diga o seu nome aí, diga o seu nome. Catito do Brehe. Boa de oito avo. Boa de cabeça. Peguei boi de cabeça. E muita festa aqui. Parabéns, Raquel. Toda hora que ele fazer, eu rendo. Porque esse homem é espetacular, meu patrão. Parabéns, Raquel. Não, fico com o carro. Lá não tem entrega. Bota no pessoal, para ficar os de hoje. Aí, o Oscar e o Vaqueiro. Vaqueiro e Zequinha. O Andes. Antes. Fala ali, Andes. O Galego lá. O Caruaru. Tem alguém que tem alguém que falar aí? Só tem a agradecer. Só Jesus aí. Muito obrigado a Deus. E vou na frente de Oscar. Só o Corroqueiro. Na tua frente só a coxadeira. É isso aí. Parabéns, Raquel. E na sua frente só a coxadeira. Diga aí. Vaqueiro Lili e Catito. Fala aí, Liliu. Fala aí, Liliu. E aí, Raquel. E aí, Raquel. E aí, Raquel, tem o que a dizer? E aí, Raquel. E aí, Raquel. Parabéns, Raquel. E aí, Raquel. Parabéns, Raquel. Raquel, tipo, aí pegou mais os Raquel ali, né? Parabéns, Raquel. Parabéns, Raquel. Saiba, tranquilo. Saiba, louco! Saiba, mano! Saiba, acerto, soui. Parabéns, Raquel! É o quê? Saiba, casa? Da aqui, ó, pra lá se ACL Mosso. Volão! Volão! Pera aí, não! Volão! Volão, Volão de segundo lugar! Vaqueiro Bolão aí pegou de cabeça Vaqueiro Naldinho Segundo lugar no Vinganosa Parabéns aí Bolão Aí o Vaqueiro Paulinho Danilo do Cadeirão É isso aí Paulinho, parabéns Parabéns Pega ali o Vaqueiro Veja aí do Vaqueiro Cacá Dando janta aí pra galera É sopa e carne de boi assado A gente entrega do Cadeirão agora A gente entrega do Cadeirão agora E a Vaqueiro que pegou gato Pode entrar pra cá Que vai ser distribuída agora Por apreviação Ok? Vamos lá Vamos lá Vem aqui para o Ajuda a recitar a gente A gente tem aqui A gente tem aqui Que é progústos que é aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso aí Aí é o Vaqueiro Cacá Isso aí Aí é o Vaqueiro Cacá Aí é o Vaqueiro Cacá Na prenderão Esse aqui é fichiquinha Vaqueiro De atenção Que correu lá no mato Me digam se é ou não E aqui em cima do palco Essa é da premiação Oh, oh, oh Apesar o Felipe da Bahia Vem pra cá, por favor, meu parceiro 10º lugar Vem pra cá, meu parceiro Ei, é Felipe da Bahia Mas ele sabe o que faz Correu bonito da madeira Mas ele tome e não cai É Felipe, cava quente É assim que ele faz Oh, oh, oh Oh, oh Catito do Beto Oitavo do lugar Nossa, eu vi Catito do Beto Vem pra cá, meu parceiro Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Catito do Beto Juro que não dá trabalho Essa é da premiação Mas ele tome e não cai Cidade do Beto E é assim que ele faz E é assim que ele vai Oh, oh, oh Oh, oh, oh Certo do Beto Certo do Beto Chante do Beto Estou caetando com genteza, meu irmão Vem pra cá, meu vaqueiro Tudo bom, irmão? Tá vendo? Nossa, amigo Mulhão da curareza Raquel não Fazendo uma faceta Vem pra cá 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 O rei duro, a chuva! Aí é o final amigo meu, né? Da sua caixão, a reina a frente. Segue. Pega o seu caixão e põe a esteve aí. Que é o sinta aí? E o verso do vaqueiro, e o verso do vaqueiro? Esse é Chante de Deda, meu amigo da prisão Que velhado em São Caetano, conheço a região Obrigado meu vaqueiro, que mora no meu coração Nosso amigo pipolho, raqueiro pipolho de Fazenda Nova Vem pra cá amigo, vem Seixo lugar, nosso amigo pipolho de Fazenda Nova Aí é o sexto lugar Esse é Pipolho, vaqueiro Cabra macho do sertão Filho de Fazenda Nova É da minha região É filho de Pepe Fete E não passa decepção Vamos Esse é o âmbito Paulinho, cabocuto geno cru É mago de laço um brato, que vem pra quem tá tabu Foi leve minha de saudade, cidade caruaru Oi, oi, oi Ei, esse é chante de pedra, a ele que já voltou Essa é pra apremiação, e a terra só por calor Vaqueiro do genuquente, na madeira dá vapor Oi, oi Valeu, Ivan, valeu, Vendé Valeu, Vendé Eita, nosso amigo Tibói recebendo a apremiação Representando a fazenda Corxoval Vem pra cá, Tibói, vai vir, Tibói Aí é fazenda velha Terceiro lugar, nosso amigo Tibói Recebendo a apremiação Vem pra cá, Tibói Aqui, vai terreira Perdão, Vendé Não dá É a outra não, vai vir Abra para cá, por favor A outra não, me gusta Ei, esse é que foi vaqueiro, poeta que canta e prova Da fazenda coxo alto, aqui com peixe desova Que corre, boi na madeira, onde corre, mostra a prova Oiê, oiê, oiê É isso aí, bora, isso Ei, esse aí é bonito, meu amigo de primeira Toyoteiro capra quente e o chão levanta a poeira Esse é da premiação, meu amigo de primeira Oiêê, oiêê Oi, Rodrigo O nosso amigo Rodrigo O nome de caroaru, vem pra casa de velho caroaru O botar o alho do jeito mesmo, vem receber sombra aqui, ó O velho Esse é bolão vaqueiro Eu vivo com alegria Que veio de caroaru Meu pensamento adivinha Vou cantar pra meu vaqueiro E toda a sua família Oiêê Valeu, velho Valeu 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 Primeiro lugar, nosso amigo Oscar de Aguaru Vem pra cá, o chão Vem pra cá, o rei duro Vem pra cá, vai aqui, o chão Eita, vai aqui, o chão O chão Dá pra cá, o chão Vem 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 pra cá, o chão Tem pra cá R$. Acharam no chão Calma Esperamos Ar doublete Mas Henrique O chão e Pollan Você vai Marcos Acharam no chão É Acharam no chão É Aconte Esse é Oscar Vaqueiro, eu digo meu companheiro Que vem de Caruaru, que é mago, é viveiro Que corre boi na madeira e no limpe do tabuleiro A Fazenda do Grado, 3 de setembro, 4 de setembro, 4 de setembro E a morro até agora, vamos até lá na Fazenda do Grado O nosso amigo Daniel, convidando toda a raqueirão aqui pela região Toda a organização, pra festejar, vai ver Vem, ativa o meu companheiro, 4 de setembro E não vai estar aqui com a minha missão Viu pra limpa, rapaz aí, eu tava aqui na televisão Vem pra me ameaçar, a mãe vai sair Vem pra me ameaçar, lá onde? Canto como na Fazenda, meu amigo e meu padrão A minha terra tá pobre, não me dizem que manda não Mas agora eu adianto, que é o meu compadre santo Vem nós virar campeão Amor Atenção, viu, sim Tu tá por aí, véi Vem pra cá É dois já quins, véi Com isso aqui Se Deus quiser, dois já quins Já quer abrir um amigo, viu, sim Música Ador, idade, de Jesus Ador, por lá, vou dar opa que eu fazer o resto pra vocês Caia-há É trigo, é trigo, é trigo, é trigo, não sei, não deve digo isso Esse aí, né Não é que esse É o Viu Ciro, é esse lá Olha aí, se você quiser E aí, esse é Jusite Juça, vaqueiro quieto e premeira, que veio do apolidário, conheço a brincadeira, Vou plantar pra meu aquel e o chão levanta a poeira, oi. E aí, esse é Mateus Gerson Lota, eu vim com atenção, foi na festa de cacá, esse grande cidadão, recebe o papel em dinheiro e leva a premiação. Ei, esse é Lilinha, vaqueiro, das terras de São Caetano, Que erra que te premeira, eu juro e não me engano, Que é como diz o de tarde, é enchendo e derramando, oi, oi. Ei, eu perdi de saúde, esse aí é da pau-visão, Ai, o dono faz três semanas, e a lama monta no jão, E caiu com a bolhada, hoje no seu caminhão. E aí, foi pedir a ditaúma, nosso amigo pediu, Nosso amigo, agora, ai é, ai é, santa por mim. Para dar ditaúma, botou um vaqueiro aí. Botar o cantor, botando teu toféu aqui. E aí, a gente tá pegando teu toféu aqui, viu? A Henrique Padrão vai tirar o festa aqui para a Henrique. Que gosta aí para a Henrique Padrão. Ei, 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 totote, jataúma, Ô, quebra de posição. Ei, pra festa de cacá, me diga se é ou não. Que leva esse troféu, que é de, que é de todo o coração. Ei, falando de Itaúma, meu amigo e companheiro, Foi ajeitar o cavalo andando nesse ladeiro. Aí, desde que o rapaz é nosso, Que é chante, que é seu raqueiro. Oi, 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 oi. Valeu, valeu, valeu.